Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago De Polo, eu estou aqui com o Kindle na mão e vou ensinar você a fazer o compartilhamento das suas notas para o seu e-mail do Kindle, que está registrado. É bom porque quando você exportar, enviar suas anotações para o seu e-mail, ela será enviada no arquivo PDF e no arquivo Excel. Então vamos lá. Para você enviar um arquivo, você abre o livro, eu vou abrir um livro aqui que eu tenho, clica aqui em cima, vai aparecer o menu, ir para, clica aqui em cima, ir para, e agora você clica em notas. Vai aparecer todas as anotações que você fez. E aqui embaixo, exportar notas, você vai clicar, os destaques da nota deste e-book serão enviados para o endereço de e-mail da conta da Amazon. É a conta registrada na Amazon. Vou clicar em enviar e ele vai fazer o envio desta anotação por e-mail. Agora eu vou mostrar para você como é esta anotação lá no e-mail, para você ver como é interessante esta função do Kindle. aqui no meu e-mail, você pode observar, eu recebi já o e-mail aqui das anotações, e ele tem o arquivo em Excel e o arquivo em PDF, certo? Então eu vou clicar aqui, para dar uma olhada no meu e-mail, na parte do PDF, aí vai mostrar as anotações, bem separadinhas, todas as anotações do livro que eu fiz, vão aparecer aqui, a primeira nota, os três destaques desta nota que eu fiz estão aqui. Aí basta eu baixar e salvar no meu computador, ou você pode baixar pelo celular também, e aqui aparecem as minhas anotações. Legal, né? Esta opção do Kindle, onde você pode ter tudo organizado, suas anotações, e de repente você pode imprimir, guardar, ou enviar para algum trabalho, alguma coisa assim. Espero que tenha te ajudado com esta dica, curta o vídeo, se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!